Você já está no sete Você já está em cena Em cena Em criação A vida vale a pena Vesticine Amazônia Festival de Cinema e Video Ambiental Sétima edição Porto Velho 7 a 12 de dezembro Teatro Banzeiros A natureza Não pode sair de cena Você já está no sete